Vamos pro esquenta então da São Clemente, daqui a pouco a gente vai passar a ficha técnica da São Clemente. Vamos pro esquenta então um pouquinho. E olha o bacana só, a gente enquanto tá aqui no esquenta, são dois intérpretes. É o Leozinho Nunes e a Cecília, uma mulher também. Segunda mulher intérprete que a gente vê aqui, a primeira foi a Pobela. O Maracanã é um barata do Rio, o doce balanço que tiraram o coca, me encanta o Maracanã. O Mestreiro, sobe o velho prajueiro, vem dançar caui para a festa, o número desce aoê, aoê, aoê. O curumi, passou a visão, espelho da gente, a Cecília e Noam. Partiu, se a maré ajuda, são três canolas no mar. E olha, São Clemente não quis perder tempo não, o desfile já começou. Já começou quente. Já começou quente. Ah, a mandinha, nossa mandinha começou, agora sim. Lá vem ele. A mandinha conversou com o Marcelo Adnet, até que enfim ele apareceu. Tô aqui na concentração ainda com o Marcelo Adnet, ele que é da escola, é a sua escola de coração, né? Minha escola de coração, do meu bairro, Botafogo, minha São Clemente, querida. Como é bom estar aqui mais um ano, dessa vez com o samba nosso e eu pela primeira vez participando da comissão de frente. Uma responsabilidade enorme, uma transpiração incrível, mas o maior presente é aprender com esses artistas aqui, bailarinos fantásticos. E tô aprendendo um pouquinho com eles, assim, do talento enorme que eles têm e espero que a gente mande muito bem, porque a gente ensaiou pra isso. Mas, ó, compôs o samba da São Clemente, de outras escolas, vem na comissão de frente. O que que falta pra você, Adnet? Rainha de bateria, claro. Ó, lançou o desafio, hein? Rei de bateria da São Clemente em algum momento, hein? Ô, Rafaela, não vou fazer isso não. É contigo. Valeu. Obrigada, Adnet. Bom desfile. Pode ser o rei. Pode ser o rei. Rainha e rei, não pode? Porque não, né? Pode, né, Rafa? Pode, pode. Mas, olha, ali na corte da bateria da São Clemente, há 23 anos que só quem é da família está à frente. A Bruna Almeida, que começou em 2000, ficou de 2000 e até 2013. E a Rafaela Almeida, que agora tá de 2013 até agora 2023. Um império, um reinado da família Almeida, muito bem representado, tanto pela Bruna, quanto agora pela Rafaela Gomes. A Bruna Almeida, muito bem representado, tanto pela Bruna Almeida, muito bem representado, tanto pela Bruna Almeida, muito bem representado. E não adianta, cada ano que passa é um frio na barriga diferente. E hoje tá acompanhado do seu filme? Segundo ano dele, também tá aqui, ó, com a mãozinha gelada, nervoso. Como é que é seu nome? Bernardo. E aí, qual é a Sansan? Eu tô morrendo por dentro. Tá nervoso? Muito. Você gosta, né? Sim. Ai, é muita emoção pra você também, né? Assim, passando seu amor pelo carnaval, pro seu filho, é de geração em geração. É, de família, né? Meu avô foi fundador da escola, meu tio é o presidente, a minha mãe sempre foi envolvida também. Então, assim, a família tá sempre envolvida, então a gente tá sempre ali entranhada nesse mundo do carnaval. Não tem como desgarrar disso. Hoje, como diretora, né, das passistas, todo mundo já pronto pra entrar com o pé direito. Eu tava ali no cantinho esperando eles passarem, passaram, tudo bem, graças a Deus, agora eu vou pro meu canto. Obrigada, viu? Estou... E uma outra coisa legal também sobre o enredo, pra gente ficar... pra explicar também o enredo, pras pessoas entenderem, porque isso vai ser apresentado também nas cores da escola, né, conforme a escola vai passando pela avenida. É que é um enredo que tem 24 horas. Ele começa de manhã cedinho e termina à noite. E esse desenho a gente vai ver ao longo da avenida, conforme a escola vai se apresentando. E a São Clemente que foi rebaixada no ano passado, né, do grupo especial com o enredo... É engraçado até você lembrar isso, Léo, porque foi 2011 que pegou fogo a cidade de Samba. E ela se beneficiou, porque era a escola que tinha subido, e aí ela não foi avaliada naquele ano, nem ela, nem Grande Rio, nem o Rio da Ilha. As três escolas não foram avaliadas naquele ano, e a São Clemente se segurou desde então, e manteve-se com status no grupo especial. Movimentar reportagem da Band, Nicole Tim, mestre de bateria, tá ao seu lado aí. Tá ao meu lado, já já eles vão entrar aqui também, mestre Caliquinho, à frente da Fiel Bateria. Há mais de 10 anos, tem muito tempo. Passou na vez, é como se fosse a primeira vez ainda, né? É, pá. Tanto tempo na frente dessa bateria, mas quando eu chego aqui arrepio o coração. Meu coração de todos os diretores. E olha só, mestre Caliquinho, tem também um projeto social envolvendo jovens e adolescentes aí, justamente pra formar a rendita de base. Esse resultado desse trabalho todo de vocês, a gente vê aqui, né? É, vários garotos aí, menores de idade, que você vai vendo essa bateria aí, formado lá na comunidade de Santa Marta, onde eu sou nascido e criado. Tá vendo? É tudo isso que forma esse resultado lindo que a gente vê por aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui só pra mostrar pra vocês. Toda essa bateria maravilhosa. Olha só. É a última escola a pisar nessa puta aí na noite de hoje, encerrando os desfiles de sexta-feira em Alfa Astral. A escola não perdeu tempo, entrou logo na avenida. Vamos ouvir. E o mestre Caliquinho, quando entrou na bateria, foi pra substituir o Renato Gomes, que hoje é o presidente da escola. Ele era o mestre de bateria antes do Caliquinho. Então imagina a responsabilidade do Caliquinho de comandar essa bateria, sabendo que o chefe dele tem rendido riscado, né? É o presidente. É o presidente. Ó, vamos olhar então a ficha técnica da São Clemente, que o desfile começou tão rápido que a gente não conseguiu apresentar a escola. Tá aí então, na tela da Band, a São Clemente vem como? Presidente, Renato de Almeida Gomes. Carnavalesco, Jorge Silveira. O diretor de Carnaval, Renato Almeida Gomes. Mestre de Bateria, Caliquinho, intérprete, Leozinho Nunes. Primeiro casal, Alex Massim. E esse enredo que o Jorge Silveira já tinha feito no Carnaval Virtual. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer. São os carnavalescos, enfim, que estão começando e que fazem o Carnaval inteiro, só que só pra desfilar na internet. E o Jorge tinha feito esse enredo do Carnaval Virtual alguns anos atrás. Não, e esse Carnaval Virtual, ele é igualzinho daqui, né? É tudo igual, a questão das alas, das alegorias, a comissão de frente, casal. Mas não tem problema em evolução, já vai. Eu sou rainha do Carnaval. E muita gente que começou no Carnaval Virtual, hoje tá no Carnaval Real. O Guilherme Estevam, o Marcos, os carnavalescos do grupo especial, a nova geração que começaram no Carnaval Virtual. Ficou por quente, é carioca, é samba e leite, quando o tambor tocar, quebra até o chão. Samba de ladinho, vem pro batidão, que é amarelo. Ficou por quente, é carioca, é samba e leite, que é essa aldeia. Esse refrão é muito forte, né? Quando o tambor tocar, quebra até o chão. Samba de ladinho, vem pro batidão. Uma referência aí ao funk. De alma leve e confundente, a carioca é samba e é um refrão bom de cantar. É um refrão que une o funk e o samba. É legal esse refrão, né? Esse refrão é literalmente samba e tem a irreverência, tem a leveza. Traz aquela alegria do Clementiano, de cantar o amor vermelho e preto de ser Clementiano. E o samba também do Marcelo Adeleto, também assino, só que não com aquela turma, né? Não com o Tentém e com o Fionda, mas com compositores amigos dele da São Clemente. Vem aí o baile funk, daqui a pouco vai chegar aí o Tupã Natan 2000. 13 minutos de desfile da São Clemente, que vai fechar esse primeiro dia de desfiles aqui na Marquês de São Paulo. E o carnavalesco Jorge Silveira tem uma história com a escola, né? Ele fez dois ótimos carnavais na São Clemente, em 2019 e 2020, e redes assim, bem-humorados, críticos, com a cara da escola. Então agora o Renatinho, presidente, trouxe ele de volta para voltar à escola, ter essa cara irreverente que a gente está vendo aí na pista. A irreverência com a crítica. Cara de São Clemente. É cara da São Clemente. Amarelo e preto, falei vermelho e preto, mas é amarelo e preto. E quem está aí no carro de som, a gente vê aqui à esquerda, é o Leonardo Bessa, que foi cantor principal da São Clemente durante muitos anos, e agora vem compondo aí o carro de som com o Leozinho, que aliás o Leozinho está em ótima fase, hein? Está cantando muito, Leozinho. Agora o Leozinho tem uma curiosidade, né? Porque ele é gago. Ele é gago. Ele é gago, mas quando ele canta... Vai embora. O Samba cura, a música cura, a alegria cura. O que eu estou gostando mesmo são dos surfistas. Os nativos surfistas curtindo o verão carioca, o verão do Rio de Janeiro, e já já eles vão parar lá do outro lado do mundo. Esse aí é o Lucas Maciel, o coreógrafo da Comissão de Frente. Está fazendo sua estreia na São Clemente e também está coreografando o Paraíso do Tuiuti no grupo especial. O Lucas foi bailarino da Priscila e do Rodrigo, o grande coreógrafo do Segredo. Ele estava na coreografia do Segredo, inclusive, 2010 na Tijuca e agora está aí como coreógrafo. Aprendeu muito com a Priscila, né? Os nativos da Comissão de Frente estão aí, samba de ladinho, até o chão. Está aí a São Clemente, que é um saco espetacular com a Comissão de Frente. A irreverência do Carioca, o passinho, o samba. E a coreografia da Comissão de Frente traz justamente esse encontro cultural entre os nativos daqui, os nativos de Pindorama e os portugueses. A gente ainda está vendo os nativos daqui. Daqui a pouco as 13 naos vão levar eles para lá, as 13 canoas. Olha o QR Code aí na sua tela. A partir de agora, olhem, mostra o celular para você poder participar da nossa transmissão, dando nota, vai julgar a Comissão de Frente, essa que a gente está vendo a apresentação e também o casal, o primeiro casal de mestre Sali Porta Bandeira, que está logo atrás ali da Comissão de Frente. Alex, Marcelino e Rafaela, acabou. E olha quem é o Monarca, olha aí. Chegaram lá na Europa e em Portugal e encontraram o Monarca. É ele, Marcela de Lê. E aí encontraram o Monarca muito vestido. Por que esse homem está tão vestido assim, gente? Aí eles vão dar um jeitinho. Vem uma surpresinha aí. Já se encantou pela Cunha Porana. É. E a Júlia Marcena. E aí o que vai acontecer? E aí tiraram a roupa do Monar. Que isso? O Monarca gosta do Brincadeiro e cai no samba. E como crente, é carioca, é superente. Quando o Monar vou tocar, quebra teu chão. E virou o paredão ali da Turpanacan 2000. É, Turpanacan 2000 é sensacional. E foi ideia do Adnê esse nome, né? É muito bom. Fazendo aí uma brincadeira com o Furacão 2000, né? E o Lucas quis facilitar a vida pro Adnê com a opção dele ficar mais livre ali na cena, mas o Adnê fez questão de aprender a coreografia inteirinha junto com os outros bailarinos. Acabou de levantar a placa do primeiro casal, de Messalho Porta Bandeira da São Clemente, o Alex Marcentino e a Rafaela Caboclo. Eles dois dançaram juntos até 2020 na Unido da Tijuca, saíram da escola e ficaram de fora do Carnaval passado. Então é muito bonito ver o Alex e a Rafaela aí de volta depois de um ano difícil que eles tiveram aí durante a pandemia, no último Carnaval. Sejam bem-vindos, Alex e Rafaela. E eles estão vindo assim com aquele brilho no olhar. Porque no samba a gente não fala com faca nos dentes, a gente fala com brilho no olhar. Estão felizes com essa oportunidade, voltaram aí. É muito bonito ver esse casal de novo na Avenida. Nesse momento, 5 horas e 26 minutos, começa a clarear aqui no Sambódromo, aqui na Marquês de Sapucaí. Já estamos vivendo o sábado, já amanhecendo o sábado de Carnaval, aqui na Marquês de Sapucaí. Tanto a Rafaela quanto o Alex ganharam nos seus anos de estreia o estandar de ouro de revelação. Olha como são dois talentos incríveis, desde cedo, né? Ele em 2015 e ela em 2018. A Rafaela também usa a técnica de não fazer a pegada de segurança. Ela dança com o pavilhão livre. É eu, eu acho que eu prefiro mais uma vergonha. Acho que fica mais... Não, olha o Bruno brigando comigo, fazendo aquela cara. Não, pelo amor de Deus, não, porque isso é uma discussão forte. Não, 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 eu não sou uma entendedora em um samba, eu tô dando uma opinião de quem gosta, de quem observa, de quem fica muito feliz vendo, assim, pelo bom respeito pelo primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E olha que linda a bandeira da Rafaela. Linda. A alta, solta, da junta de luz. Eles vieram de Jacipo, era assim, né? Sol e lua e a fantasia belíssima é do ateliê do Edilson Lima. Que é trazendo justamente o enredo em 24 horas, né? Trazendo as cores da escola, né? Muito bacana. O amarelo dentro desse cano. Aí logo depois dele vem essa ala Canoas ao Mar, que são as 13 canoas que ficam aderindo e vão levar os nossos nativos. Pra Euroca, como chama o carnavalesco, na verdade como chamaram os compositores. O Euroca surge no samba e o Jorge Silveira aproveita pra introduzir esse nome aí no enredo. E aí vem o Abreado, que é o Porto de Pinduraba. É como se fosse uma manhã aqui na praia de Botafogo, com todo mundo ali na beira mostrando a sua carioquice. De onde partem as canoas? Para o velho mundo. Agora é uma viagem surreal, né? Quer dizer, é o contrário, né? É uma viagem espetacular. É muito bom esse ano, né? Isso é incrível, exatamente. A história seria contada por nós e não contariam a história pra nós. Muito fã do Fernando Pinto e o Fernando Pinto fez um pouco isso, né? E se o carnaval fosse no espaço sideral, e ele faz ele em 2001, né? E se a cidade fosse habitada pelos indígenas, ele faz Tupinicópolis. Então o Jorge Silveira parte daí pra fazer essa maravilha que a gente tá vendo. E não à toa, eu vou apriá-las tomando de porto de panorama, né? Traz isso. E os olhos escuros, né? Estão cansados. É uma estratégia de fácil leitura também pra construção do enredo, você inverter totalmente a perspectiva, né? da abordagem. O Clemente, ela já tem aí a ex-referência, o horror e a defesa. Agora vamos lá pro outro lado, vamos pra outra ponta e imaginar, né? Como o Léo falou, e se a gente fosse lá e contasse a história dessa forma, né? E aí vamos trazer aqui esse jeito clementiano e reverente de contar essa história. E aí começa, né? O passinho, o Tupinacan 2000, e aí entra na Marquês Sapucaí e conta essa história. Traz um jeito de ser da escola, né? Essa personalidade. É, traz um jeito de ser, a personalidade, né? Será que tem alguém cansado em casa? Porque olha a sala de baianas aí, cinco e tanto da manhã, quase seis. E elas tão maravilhosas, inclusive dona Mauro da Conceição, 73 anos. Se você em casa tá cansado, olha a dona Mauro da Conceição desfilando, com o sorriso no rosto girando, quase seis da manhã, e levanta desse sofá, meu filho. Se você que tá apresentando o cara, a Mauro da Conceição tá cansado, olha aí o paladão das baianas. Baianas, verão e pitoramba. Ai que maravilha, ó o verão, que beleza. Serginho, vou botar você em pé de pé já já aqui sambando, hein? E esse material, utilizado na fantasia das baianas, o acetato, pra essa hora, ele funciona muito bem. Quando as baianas giram, tem um brilho, ilumina todo mundo que tá em volta, é de uma beleza incrível. Ele é flash. Não, e ali apareceu agora uma imagem mais aberta, né? Já que a gente tá falando do verão e desse momento da escola que traz essas cores do verão, a gente tá com o céu nesse momento, no Rio de Janeiro, no amanhecer, que dá um céu vermelho também pra combinar com esse início de desfile da São Levente. Tendo aquela pinta que o sol vem pra torrar de novo, né? Tivemos uma sexta-feira com 38 graus no Rio de Janeiro. Ah, olha que lindo, olha essa imagem, que espetáculo. O sol de pitorama. O uso dizer que o sol fez parte do enredo da São Clemente. O céu tá pintado de São Clemente. Eu recebi a escola, será um pix. Pagaram o céu. Pagaram o céu, mandaram um pix, né, Bruno? Mas olha que interessante, porque as cores da escola na avenida combinam o céu do Rio de Janeiro nesse momento, por essa ação Clemente não esperava, hein? Eu só lamento uma coisa, que não temos as arquibancadas aqui cheias, que eu acho que merecia esse primeiro dia, pela beleza que foi mostrada aqui. Talvez fique aqui uma ideia no ar, o ingresso mais barato, o ingresso grátis, enfim. Mas as arquibancadas cheias estariam emoldurando ainda mais esse desfile maravilhoso que nós tivemos no dia de hoje. E olhando pro céu, nesse abre-alas, a gente vê ali, bem no alto da alegoria, os coqueiros de acetato. Isso aí é acetato, ele fez os coqueiros desse material e como a Rafa falou da fantasia, isso brilha, né? E é uma inspiração também no Fernando Pinto, que usou muito esse material pra fazer as suas viagens lá em Tupinicópolis, em Como Era Verde do Xigu, do Ziriguidum. Gente, eu tô adorando esses óculos escuros. Já vem pronto, né? Pra nascer com o sol, já vem de óculos escuros. Fica demais, né? Tô concluindo, a ideia do Jorge era trazer a escola inteira de óculos escuros. Todo mundo que fosse nativo de Pindorama, todas as aulas ele desenhou com óculos escuros. Mas a escola rejeitou. Ah, que perfeito. Os componentes não queriam porque é hora de você mostrar o rosto, né? Sabe o som da bateria da São Clemente aí, gente? Certinho de eu pegar um café, Sérgio? Traz pra mim, por favor. Sabe o som da bateria da São Clemente aí, gente? Dica aí! Samba de latino, dentro do batinão, te amarelo e corpo quente. É carioca, é só carinho, quando não vou tocar. É o meu chão, sabe de latino, dentro do batinão, te amarelo e corpo quente. Mas esse é o carinho, aliás, eu que acordo sempre com o cidadão. Normalmente eu acordo essa hora. Hoje tá diferente, né? Eu tô indo dormir, Glenda. Você tá acordando, eu tô indo dormir. Dormi também, né, gente? Porque tem um carnaval desse tão espetacular. Tem feito, tem feito o céu. Muito bonito nesses últimos dias no Rio de Janeiro. O amanhecer no Rio de Janeiro tá sempre um espetacular, porque eu tenho visto. Pra não perder a tradição, eu tô vendo aqui isso de novo. E olha, até pra combinar, agora entrou esse tom de rosa, lilás. E se você olha pro céu, também é um tom de rosa. E lá no final, a gente já vai ver o anoitecer, com a escola indo pro azul, pro rosto, pro preto. A escola tá ótima, traz o português, o bigode, o bigode do português. E quando os nossos nativos chegaram lá, eles tiveram a impressão de que a roupa, né, dos europeus, dos portugueses, eram como se fossem cascas de frutas. Porque os nativos não tinham nada, eles estavam praticamente sem roupa. E aí eles chegam nesse novo lugar e estavam com o mundo muito vestido. Eles não estavam acostumados com aquilo, eles não sabiam o que era aquilo. E eles acharam que era uma fruta. Não é uma fruta ingratulada, é isso? Olha o Cristo Redentor de braço aberto nessa manhã linda de sábado no Rio de Janeiro. Abençoando aí a última escola do dia de hoje, que começou na sexta-feira e termina no sábado, porque logo mais tem mais carnaval aqui na Band. Mais oito escolas vão passar aqui pela Marquês de Sapucaí, que você acompanha ao vivo a partir das... Oito e meia da noite começa a nossa transmissão, as nove a primeira escola vai estar pisando aqui. E nós também. Nós já estaremos aqui há muito tempo. Oito escolas são. Linda essa imagem saindo do Cristo Redentor, cartão postal aqui da cidade do Rio de Janeiro, chegando aqui na Marquês de Sapucaí, outro cartão postal. Essa alegoria é muito interessante, é muito engraçada, né? Agora a gente chega no segundo carro, né, Glenda, que é a Euroca. Chegamos no Velho Mundo. E quando os viajantes das canoas chegam lá, essa terra estranha, cheia de rococó, de oca de pedra, esse Velho Mundo totalmente diferente de Pindorama. Olha a Cecília. Essa é a ala extra extra, temos visitas. E corre a notícia no Velho Mundo que tem gente nova no pedaço. Tem que falar isso que tá com os gays, eles tão chegando lá em Portugal. E lá o seu lado esquerdo é o Pão de Açúcar, o topo do Pão de Açúcar. Uma linda imagem, uma imagem que retrata o Rio de Janeiro, né, a passarela do samba, o Pão de Açúcar e esse nascer. Essa alvorada maravilhosa desse sábado de carnaval. A Glenda disse que é porque ela costuma acordar cedo, né? Ela acorda cedo pra correr 25 quilômetros, né? Calma, nem tô. 25? Peraí, Sérgio. É uma disposição só. Seis horas da manhã eu tô na academia, seis, seis e meia, vai, seis e meia. Que horas são agora, Sérgio? São exatamente aqui no meu relógio digital. Cinco horas e trinta e nove minutos. Essa hora eu tô meditando. As seis horas eu também estou na academia, né? Porque amanhã não vai abrir. Aí você tá aqui. Como a academia no sábado sobra a partir das nove horas da manhã, a gente resolveu tá aqui, né, Rafa? É isso. Pra você que tá acordando agora, seja muito bem-vindo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A gente tá falando sobre essa alegoria, né? Sobre as frutas, né? Porque ele chega... Peraí, tem paradinho, peraí. Tá bonito a São Clemente. A gente viu agora ali um espectador com a camisa que exatamente ela traz a aspiração, traz um colorido diferente da São Clemente de todas as outras escolas. Isso é um detalhe muito interessante dessa escola. E sempre o desafio pros carnavalescos lidarem com essa combinação, que não é uma combinação tão simples de você lidar, né? É o preto, né? Normalmente a escola tem o branco como segunda cor e com o amarelo. Mas o Jorge Silveira tá saindo muito bem, especialmente porque ele fez essa transformação da escola, começando no amarelo e indo lá pro azul. Essa ideia de fazer esse reto em 24 horas, mostrar esse reto em 24 horas, foi muito boa essa ideia. Ao mesmo tempo, é uma escola também que brinca muito com as outras cores, né? Tem um pouco mais essa liberdade. Não foca tanto nas suas cores do pavilhão especificamente. Mas a São Clemente tá com o cara de São Clemente. Tá, tá. O amarelo sempre vem forte, carregado, né? Depois ela caminha na paleta do enredo. E ali em cima, ó, na alegoria, ali na parte de dentro, ali da alegoria, tem um baile acontecendo. Mas é um baile europeu, só que com a visão dos nativos. Sempre com a visão dos nativos. Aí a Dandara Vital, a mais bela dama da cor. E uma preocupação das escolas que vão desfilar por último ou penúltimo, com essa diferença da iluminação. Não tem uma preocupação com isso? O carnavalístico, ele sempre pensa nessa possibilidade de o horário que ele vai desfilar, como é que vai ser a luminotécnica aplicada nas alegorias, material usado pra religião. Isso tudo é muito pensado, porque é isso que causa um impacto visual, que é avaliado em fantasia, em alegoria. Porque, olha, a gente tem um exemplo aqui, a São Clemente começou o desfile dela, talvez até por isso muito rápido, pra não pegar o dia tão claro, né? Pegar assim esse início, né? Esse amanhecer, e não o dia tão claro, só o apelo. Então talvez tenha começado muito rápido por causa disso. Porque ela começou aí no escuro, e agora já tá mais claro. Tá claro aqui, praticamente. É uma escola que já entra na avenida, as escolas, as últimas escolas, elas são muito preocupadas com o horário que elas vão entrar na avenida, então elas tentam ser bastante pontuais, que tipo de samba enredo que elas vão estular. Então são sambas que elas, né, nas escolhas, priorizam sambas que vêm com bastante empolgação, a velocidade com que a bateria entra no desfile, e toda a preocupação com os materiais, tanto dos carros alegóricos, quanto das fantasias, qual vai ser o efeito que vai ter na iluminação durante o horário do desfile. No grupo especial, por exemplo, existe uma preocupação de que, existe só escolas de grandes torcidas, certos, porque senão você pode ter uma passarela em cima, esvaziada, é, inclusive, eu desfilei um ano, a Vila Rica de Copacabana, em 1995, e não tinha praticamente ninguém no sambandro, porque, tadinho, a escola de Copacabana, ninguém tava aí, eu morava em Copacabana, eu desfilei na Vila Rica de Copacabana. É, porque, de fato, conforme as horas vão passando, tem muita gente que acaba indo embora, né? E aí, a última escola do dia pode sofrer um pouquinho com a falta do público. Vamos dar uma chegadinha com o Marcos Sadoc, que tá com o presidente da São Clemente. Você, Sadoc? É, Jô, eu tô aqui no segundo recolho da bateria, coração da escola e com o presidente. Presidente, presidente, que desfile é esse pra encerrar esse primeiro dia? A emoção da São Clemente. A escola tá feliz, a família tá feliz, a família tá feliz, com amor. Despiramos por amor hoje. Obrigado. Glenda, Serginho, tá todo mundo muito feliz, eu também, eu volto com vocês. Obrigado, Sadoc. Obrigada. O presidente tá rouco já, não podia ser diferente, né? Passou a passarela toda cantando samba. Vamos ligar o caramba, o corpo da monocada, quebra a grança, samba de ladinho, dentro de baixo não, de alma é leve. E corpo quente, é carioca, é só quente, quando não vou tocar, é no teu chão. Samba de ladinho, dentro de baixo não, de alma é leve. Olha, nesse momento eu vou trazer pros amigos da Band em todo o Brasil, como é que tá o ranking das escolas de samba, segundo ponto de vista dos nossos amigos, que apontaram a câmera do celular pro Kerry Cole, e votaram Padre Miguel em primeiro, 9.93, São Clemente em segundo, nesse momento, 9.87, Lins em terceiro, 9.38, depois Estácio em quarto, Acadêmicos de Vigário Geral em quinto, Arranco em sexto, e Niterói na sétima posição. Esse é o ranking, até agora, das sete escolas, portanto, com a votação já de São Clemente incluída, São Clemente na segunda posição, e Padre Miguel como a melhor escola, eu acho que todos aqui concordam com isso, né? Eu botei já pelo QR Code. Você botou no QR Code? Tá bom, Rafa. Muito bem. Botei, tô com o celular aqui, botei várias vezes. Aqui, ó, contado. E, de repente, terra do extraeuroca, essa é a menina, dessa é a vatra. Ao ver o nativo, eu falei o sumido, falei o sumido, sobre o meu castigo, e a fumaça, pois o homem é o meu lado. Valeu, meu irmão, valeu, meu irmão, por chegar de um peitamento, e saber deixar de você, é todo mundo, é todo mundo, todo mundo é dilatido, na dispersão, Fernando Davi, com o coreógrafo da Comissão de Frente da São Clemente. Fernando. É isso, Serginho, tô aqui com os nativos, os nativos de cá, que encontram os nativos de lá. E aí, turma, deu samba esse encontro? Quem vai responder isso é o Lucas Maciel, coreógrafo da São Comissão de Frente. Primeiro ano na São Clemente. E que comissão de frente, Lucas? Nossa, assim, eu tô me sentindo realizado, eu acho que foi um trabalho em conjunto com o Jorge. A gente, desde quando saiu o enredo, a gente não tava mais dormindo, pensando em tudo isso. E o Marcelo veio só pra brindar toda a nossa ideia, todo o nosso, tudo que a gente pensou pra esse enredo, pra essa Comissão de Frente. Adiliano, quem sentiu os nativos de cá com os nativos de lá? Deu samba? Pô, deu muito samba, até porque eles que ensinam o rei, né, chamam o rei pra folia, né? E tem tudo a ver, eu sou o cara que tô aqui aprendendo com esses artistas maravilhosos. É uma escola imensa, é um aprendizado incrível e também um desafio, porque tem habilidade, talento, mas tem um preparo físico absurdo, negócio de atleta, desidratação. Então, eu tô muito feliz que eu consegui acabar em pé, mas também consegui cumprir tudo que Lucas Maciel combinou com esse balé fantástico. Amo vocês pra sempre. Obrigado. Vai se hidratar, meu amigo. A gente tá revendo alguns trechos aí do Adnê na comissão de frente. Eu quero ressaltar aqui uma coisa, porque eu acho o Adnê um dos caras mais geniais que nós temos hoje dentro da televisão. Enfim, eu acho o Adnê um cara de uma humildade tão grande. Ele é o cara, sabe assim, ele é tão desprovido de qualquer coisa, dentro da genialidade que ele tem. E eu acho que eu deveria fazer esse registro aqui. Eu não conheço o Adnê pessoalmente, mas nós torcemos pelo mesmo grupo, que é o Botafogo. Nós temos o mesmo amor e a mesma paixão pelo samba, mas ele realmente é um sujeito desprovido de tanta... de qualquer coisa, né? Ele é o rei nu. Pronto. Agora a gente consegue visualizar aquilo que vimos na comissão de frente. É ele. Ele é o rei nu, totalmente desprovido de qualquer coisa que pudesse levá-lo a uma soberba, enfim. nos últimos anos, totalmente entregue ao mundo do samba, ao mundo do carnaval, indo nas quadras para disputa de samba, fazendo escolas como o carnavalesco. Então ele está apaixonado por esse mundo e é muito bem-vindo. Vem pra cá, Adnê, que a gente te adora aqui. E é isso, é o Marcelo Adnê em diversas áreas do samba, como compositor, agora numa comissão de frente. É muito bacana ver isso. Carnavalesco. Carnavalesco. Criatividade não falta pra ele, pra ser carnavalesco. E agora a gente está vendo aí o terceiro carro, né? Anoiteceu, olha aí, finalmente anoiteceu, estamos no terceiro carro, que é um baile pra Jacir, quando o povo de Pinorama realiza um baile, né, pra Jacir, pros nativos do velho mundo, e aí todo mundo está junto nesse baile. do Panacan 2000. Esse aí no alto do carro é o Neocimar Pires, que é um destaque importantíssimo do Carnaval Carioca, desfilando salgueiro em várias escolas, e certamente é a fantasia de destaque mais bonita que passou aqui a noite inteira, né? Mais cara também, né? Fantasia caríssima. Quando você fala caríssima, caríssima é tipo o quê? Mais de 300 mil. Ah, tá bom, obrigada. É, tem muitos destaques que vendem carro pra fazer fantasia, é nessa ordem de grandeza. E é interessante que nessa última alegoria tem três máscaras que estavam no Abre Alas da Portela ano passado, no Abre Alas não, no segundo carro da Portela ano passado. É, isso é legal de falar, né? Porque tem um mito de que as escolas de samba são ambientalmente incorretas, que elas estão sempre desperdiçando materiais, e não é bem assim. tá? Existe um reaproveitamento dos materiais, existe uma economia circular entre as escolas de samba, tanto do grupo especial, série ouro, série prata, as escolas mirins, existe doação, venda, redução de alguns materiais. Então, minimamente, as escolas de samba têm ali, imutido no seu processo desse movimento do carnaval, o conceito dos 5 R's, que é muito famoso na área ambiental, que é reduzir, reciclar, reaproveitar, repensar e recusar alguns materiais. É interessantíssimo, Rafa, você falar isso, porque muitas escolas, às vezes, têm vergonha de falar que estão reutilizando, e a gente tem que verificar isso. Cada vez mais? Cada vez mais, porque às vezes é compatível, não é possível no processo, carnaval circular, assim como a moda circular, né? Exatamente. Essa aí é a ala Tupã, que é um assento nos corações, que é uma homenagem à Tupã, que ganha o coração dos nativos e comemora lá o dia do achamento do velho mundo. E aí, o samba de ladinho. Banque Carioca. Eu perguntei para o Jorge por que ele terminou esse enredo de funk, porque normalmente as escolas de samba terminam seus enredos em carnaval, né? A nossa manifestação para o velho mundo seria o carnaval. Mas ele falou que queria sair um pouco do lugar comum, também atrair um outro tipo de público, né? Um público mais jovem que hoje curte o funk e ele foi para esse outro lado que realmente trouxe uma tom de novidade para o enredo. Combinando o carnaval com o enredo, né? Então foram várias inversões. E aí, essa ala, eles fizeram o carnaval. É quando o povo de Pindonava se mostra evoluído, né? E aí faz o seu carnaval abrindo espaço para o terceiro carro. Sobre o escaroon do mar Se a maré a ajudar Sobre o escaroon do mar Como é que a gente está de tempo, né? 46 minutos. 40 minutos. Só emacular E aí, de repente, E, de repente, terra de estraí O arional Eu não marquei essa boca aí. Que lariou no estudo da banda. Jogando a sua caminheta com estilamento. É o fuso horário. Olha o surfista. Essa é minha aula. É um baile pra Jacinta. Essa gente grosseada vence a diversidade com um sorriso no rosto. Bota o seu melhor look e vai pro baile. Boa! Aí o relógio pra você. Vento do Brasil. 47 minutos. São Clemente na área. E trazendo bem essa coisa do carioca, né? Do carioquice, né? As correntes, né? As correntes enormes. Eu não entendi. As alegorias de mão ali eram picapes de DJ. Eu não entendi bem o que era. É aquele som. É um somzinho, um mini som, né? É, da década de 80. Isso, exatamente. Aqueles alto-falantes, né? É, que agora é aquela caixinha ali. Agora tá compacto, anando, né? Mas antigamente era um verde. Mas faz um barulho danado. E a frente desse carro que a gente tá vendo agora, o Jorge resolve colocar esses tambores por causa do samba. Que o refrão do samba diz, né? Quando o tambor tocar. Então, depois que o samba foi escolhido, ele coloca esses tambores aí na frente do carro com o paredão ali. E Tupanacan 2000. Tupanacan 2000. Tupanacan 2000. Estou gastando praMinIR na ala, prunqueza, umas fantasias. Pra que fique algo uniforme e quando a gente ver quem passar aqui na avenida. A gente chama-se de quasificado. A gente dá de quasificado. Quebraos... para que eles se tornam pessoais e as pessoas possuem uma vida e a vida é uma pessoa é quase legal a gente vê que a prancha que eu estava lá no início na produção, prendo ela está nessa alegria está na aula também olha, pelo que eu pude sentir aqui pelos nossos comentaristas, lenda e amigos de casa eu acho que tem uma paira uma dúvida qual tinha sido a ter uma escola padre Miguel ou São Clemente vocês podem tirar essa dúvida para mim? deixa aparecer deixa aparecer o QR Code deixa eu apontar aqui você sai bem Rafa a Rafa sai bem demais sempre impressionante que convidou mas eu tenho a minha opinião sim, Bruno eu acho, gostei muito do carnaval bastante mas eu acho que padre Miguel foi melhor eu acho que padre Miguel foi melhor Leonardo Bruno olha, São Clemente fez um bom desfile mas me parece um desfile com uma energia mais baixa não foi aquele desfile com a energia da São Clemente inclusive que a gente já se apontou a venha de outros carnavais a padre Miguel entrou com uma energia de cima foi uma escola que mexeu mais com a gente que mexeu mais com o público da sacocaria uma escola que estava muito imponente a São Clemente mexeu por outro lado mexeu porque a gente gostou dessa ideia a gente embarcou na aventura do carnavalismo e realmente a gente embarcou a gente foi aqui do início embarcando na viagem do Jorge Silveira mas como escola como conjunto eu acho que a padre Miguel teve muito mais impacto e a Rafa está apontando para o Kerry Cook que não está aparecendo nesse momento mas convergimos já a unidade de padre Miguel foi a melhor escola da vida a opinião dos nossos comentaristas convidados sendo absolutamente igual a opinião dos nossos telespectadores o padre Miguel em primeiro e São Clemente em segundo e já aí com 51 minutos de desfile da São Clemente de olho no relógio e de olho nesse finzinho de desfile da São Clemente e ainda tem tem bastante gente essa ferida ali para passar desses 4 minutos finais e ainda a última alegoria ele vai passar no último módulo de julgamento que quem está assistindo agora pode observar do lado esquerdo tem aí umas plaquinhas ao lado desse flash que está ali parece um todo tem umas plaquinhas ali é o último módulo de julgamento é o quarto módulo e o que mais me preocupa é que a bateria ainda não saiu do recuo pois é emoção meu Deus do céu essas escolas realmente agora começa a sair a bateria do recuo faltando aí menos de 4 minutos para o fim do tempo máximo para o tempo máximo para o fim do desfile para que não tenha nenhum problema com a nota final ouviram o Leonardo Brunho na hora que ele falou começaram a sair do segundo recuo o pessoal está ligado está ligado? mas eles vão ter que dar uma corrida ainda vão ter que dar uma acelerada nesse sentido tem muita escola para sair ainda e pouco tempo no relógio três canoas no mar o que é que está? 13 tem que remar muito muito olha lá 52 tem que chamar o Isaquio isso Isaquias Queiroz nosso campeão olímpico ponte campeão muitas medalhas e aí aquela velha decisão da escola eu me arrisco a perder ponto em evolução ou eu me arrisco a perder ponto em cronometrália eu aperto o passo e o jurado pode me tirar ponto ou eu vou mais devagar correndo risco de estourar para 56 57 é sempre uma decisão da direção de harmonia da direção de carnaval é porque muitas décimas e quando as escolas às vezes falam é um ali ou dois ou dois pra lá ou vai ser dois pra lá e um pra cá tem aquela decisão que tem que ser imediata quem tem a palavra final por exemplo você tem o diretor de harmonia ou você tem o diretor de carnaval quem tem a palavra final numa decisão dessa que tem que ser tomada muito rápido quem manda isso na avenida é o diretor de harmonia a direção de harmonia é responsável por colocar e tirar a escola da avenida coloca de um jeito e tira coloca aqui no começo e tira lá no final então ele teoricamente é o dono mas negociado é pois é o Leonardo está falando assim o que está nos protocolos do samba mas a realidade é outra porque aí muita gente acaba se envolvendo nesse processo porque tem uma série de pessoas que estão envolvidas com a escola de samba e querem o melhor para ela então até tem um recado que tem um nível de atrito mais uma que vai ser no limite com emoção com muita emoção ou com pouca emoção vai ser com muita emoção eu acho que emoção até demais e olha a gente está vendo aí a bateria de amarelo e atrás parece que tem mais escola mas para quem chegou agora não é mais escola a S. Clemente acaba aqui na ala amarela e depois povo é o arrastão é o famoso arrastão do samba famoso arrastão do samba olha aí 54 minutos quase 55 55 e 59 não perde ponto vai passar no limite vai passar no limite vai ser aquela correria para fechar o portão tem um minuto um minuto S. Clemente vamos lá mestre Caliquinho vamos tirar essa bateria da ficha é carioca é carioca é carioca quando eu vou roubar é barato e saí do samba de abril e o batidão tirou onda tirou onda tirou onda e saí do samba é carioca e saí do samba